Olá, meu nome é Lorena e esse é o canal Aventura Literária. Hoje vamos falar do livro Os Bebês de Auschwitz, de Wendy Holden. Esse livro aqui foi publicado agora em 2015 pela editora Globo Livros. Ele tem mais ou menos 362 páginas e foi escrito pela autora Wendy Holden. Essa autora aqui, ela é jornalista, ela já foi com a Esplodilha de Guerra e ela consegue reunir aqui através de pesquisas, através de entrevistas, de cartas pessoais, através de materiais que ela pôde estudar, pesquisar e trazer informações muito detalhadas o que aconteceu com essas mães e esses bebês que nasceram em um campo em concentração. Esse livro aqui, ele se entra principalmente em três histórias de mulheres que foram Prisca, Raquel e Anca. Essas três mulheres, elas não se conheciam. Elas, cada um, tinham uma história de vida diferente. Esse livro me indicaram para mim. E eu fiquei muito curiosa. Eu fui olhar a resenha e o que me chamou mais atenção, assim, o que além do assunto, que é muito interessante, que desperta realmente minha curiosidade de saber cada vez mais sobre essa situação, esse período da história. Mas o que me despertou mais ainda para ler esse livro foi tentar entender como foi que essas mães conseguiram sobreviver ao campo de concentração e ainda conseguir esconder essa gravidez durante tanto tempo e ter os bebês, esses bebês, e esses bebês sobreviverem. Então, assim, eu fiquei muito interessada em saber o que é que tinha acontecido, como foi essa jornada dessas mulheres. Então, assim, quando eu comecei a ler, eu comecei a tentar entender esse contexto que a autora ela traz, principalmente essas histórias dessas mulheres. Ela vai contando, primeiro separadamente, contando qual a origem de cada uma. No caso, Prisca, ela nasceu na Tchecoslováquia em 1916. Conta que tinha os pais dela, uma família numerosa, de cinco filhos, e os pais tinham um café no centro da cidade. Ela tinha uma situação muito boa de vida. Ela conhecia vários idiomas, Prisca, ela se tornou professora. Então, tinha uma situação boa de vida, mostra justamente isso, como essa família vai ser desestruturada com essa guerra. Então, Prisca, ela conhece Tibor, que era um jornalista e um judeu, no café. E, a partir daí, eles começam o relacionamento, se casam, tentam várias vezes ter bebês, mas os bebês acontecem abortos espontâneos. Então, imagina, quer dizer, eles sentaram várias vezes, e vai acontecer dela estar grávida quando ela é mandada para a concentração. Assim como Raquel, que também, ela vai, logo, ela vai grávida. Mas aí, a história de Raquel, ela nasceu em 1918, ela nasceu na Polônia, e a família dela tinha uma fábrica de tecidos. Ela conhece Morit, a família também tinha uma fábrica de textos. Esse caso, em 1937. E vai acontecer alguns períodos, e vai acontecer de chegar o momento que eles vão precisar ir morar num gueto. Que, o que eu não tinha visto ainda muito, falar sobre como era a vida desses guetos, por que eram criados. E, nesse livro, a autora, ela consegue trazer muito bem essas informações. Como foi essa preparação antes de mandar ele para os campos de concentração. Então, como era essa vida, não era nada fácil. E eles perdiam, eles começaram a perder todos os direitos judeus, começaram a perder todos os direitos. E chega um momento que eles não têm mais bens materiais, sua cidadania. E aí, então, eles vão morar nesses locais que eram fechados. Vão existir alguns que eles não conseguem passar ou ultrapassar aqueles limites. Eles não podem passar. Vão existir alguns tipos de pontes, que até para atravessar de uma rua para outra, para não encontrar com outras pessoas que não fossem judeus. Então, assim, vão existir isso. É colocado também nesse livro. Outra pessoa também que vai parar lá num gueto também, numa situação assim, parecida com a de Raquel, é Anca. Anca, ela nasceu na República Tcheca, em 1917. A família dela tinha uma fábrica de couro, e também era uma família numerosa. Tinha uma situação muito boa. E, em determinado momento, Anca S. Bernatan, que é um judeu alemão e que tem como trabalho uma projeção de design de interiores. Então, eles têm uma condição de vida muito boa, todos eles. Então, eles se casam e, em determinado momento, eles vão morar em um gueto e ter assim. E aí, a autora também vai mostrar como era a situação da família deles. Alguns membros da família, eles são logo mandados para campos de concentração, são separados. Outros permanecem juntos, justamente por algumas técnicas que eles têm. vai existir uma situação que eles fazem fundos falsos em guarda-roupa, justamente para se esconder, porque vai chegar um momento que esses guetos, eles são controlados. E algumas pessoas, elas são mandadas para os campos de concentração, algumas quantidades de pessoas. Primeiro, as crianças, os adultos, assim, nos 65 anos, aquelas pessoas que têm algum tipo de doença. Então, elas já têm uma separação, já é mandada aquele tipo de pessoa. Depois, existem aquelas pessoas que têm condições de trabalhar e vão ser mandadas justamente para fazer trabalhos forçados. Então, eles vão conseguindo driblar o quanto podem. Até que um momento, eles não conseguem mais, eles realmente são mandadas. Então, Anca também é mandada para um campo de concentração e ela está grávida. Então, todas essas três moças, elas estão grávidas. E uma coisa que elas tiveram em comum, que é quando elas chegam lá, elas negam que estão grávidas. E isso termina salvando a vida delas e a vida dos bebês. Porque existe essa seleção entre aqueles que estão doentes, daquelas mulheres grávidas. E quando perguntam de povos de ainda estarem no começo da gravidez, não fica aparente ainda. Então, ainda é possível negar essa gravidez. Então, a partir daí, elas começam a se incorporar àquela situação de trabalho forçado. E aquilo ali vai chegando um momento, até o final da guerra, em que eles vão ter que passar por muitas coisas. Elas imaginem, no caso de Prisca, que eu já tinha falado antes, ela perdeu vários bebês antes de conseguir engravidar dessa vez. E, no entanto, ela consegue ir segurando essa gestação, se escondendo através de roupas largas, se escondendo com a ajuda de algumas pessoas que sabiam e que, de alguma forma, colaboravam para que permanecesse ela consumir algum tipo de alimento que pudesse dar essa sustentação para ela e para o bebê. Então, assim, foram pessoas que elas foram encontrando ao longo desse perigo e estavam em um campo de concentração. Então, eles foram mandados algumas vezes para outros campos. E, em momentos, elas não se encontravam, elas não eram amigas. Na verdade, vai existir uma ligação delas justamente por cada um atestido do bebê esse naquele período. E, assim, é uma leitura que, super detalhada, você consegue sentir, se emocionar, justamente, assim, pela situação. A pessoa se coloca na situação delas, no sofrimento. A autora, ela conseguiu, realmente, traduzir, colocar aqueles sentimentos ali. Então, assim, você vai lendo e querendo saber o que é que vai acontecer com essas pessoas, qual é o próximo passo, no final da história, se eles conseguem sobreviver, quem é que consegue, quem é que fica, qual é a família. Então, é muito emocionante, é muito, assim, interessante mesmo essa leitura. É muito forte, justamente porque são fatos reais que realmente aconteceram. Então, assim, a gente quer saber, realmente, o que aconteceu com eles. Então, se vocês têm interesse em saber, né, o que é que aconteceu com Prisca, com Raquel e com Anca, eu indico essa leitura, que eu sei que vocês vão gostar bastante. Principalmente se vocês gostarem de ler sobre o tema, pesquisarem mais sobre a história, e tentarem entender mais os motivos, as situações que eles viveram. Então, assim, eu realmente recomendo esse livro. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários, se vocês já leram ou têm vontade de ler, quais são as suas curiosidades, suas curiosidades sobre a obra. Eu vou estar respondendo os mensagens. Então, é isso. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.